O Ministério do Turismo e Doutores da Alegria apresentam O Palhaço, o que é? O podcast dos Doutores da Alegria. Esta nova edição conta com cinco episódios e queremos dividir com vocês uma reflexão sobre o arquétipo do palhaço e suas vertentes. Na Escola dos Doutores da Alegria, abrimos espaço para as práticas, estudos e inquietações relacionados a esta linguagem. Existe uma figura muito conhecida, que são os bobos da corte. Lá na Idade Média, eles exerciam a função de conselheiros do rei, sempre correndo o risco de perder sua cabeça, mas firmes no propósito de falar o que era necessário ser dito às figuras de poder. Eles tinham cinco grandes traços que são fundamentais para nós. A verdade, a comicidade, o medo, a crítica e o amor. Essas características do bobo fazem parte de uma função social e política que são inspiradoras. Mas, assim como eles, existem outras figuras ancestrais, menos conhecidas, que carregam esses mesmos traços e muito mais, de uma maneira muito particular. Por exemplo, os bufões. E para entender melhor esse mundo todo do diferente e invertido, conversaremos agora com as especialistas. Bom, estamos começando a segunda temporada do podcast dos Doutores da Alegria O Palhaço, o que é? E o primeiro episódio dessa temporada, a gente vai falar sobre os bufões. O que será que é essa figura que se fala? O bufão. Eu estou aqui com duas convidadas queridíssimas, com a Dani e com a Pâmela, que vão conversar com a gente, bater um papo sobre esse tema. Bom, a Daniela, para quem não sabe, Daniela Biancardi, é atriz, diretora, palhaça, artista visual e coordenadora de projetos culturais. Também pesquisa o teatro cômico gestual há mais de 20 anos. Não fica essa carinha, mas são mais de 20 anos de pesquisa. Formada pelo Centro de Arte Selle Helena, pela Escola Lecoque de Paris e pela Kiklus Teatro Scuola Internacional de Itália, orientadora teatral do curso profissionalizante do Centro de Arte Selle Helena, na graduação no técnico. Já viajou pelo mundo com a sua pesquisa, espetáculos, vários, recebendo prêmios, premiadíssima nessa trajetória toda. E também tem aqui ao lado, com muita timidez, Pâmela Leone, também atriz, palhaça, criadora da CIA Laleone, pesquisadora de comicidade, formada em artes cênicas pela Unicamp, assim como eu, e atualmente apresenta o espetáculo Solo, A Vaqueira, dirigido por Andréa Macera. Participa de cabarets com o número Ostentação Rural e da Oficinas de Teatro e Palhaçaria. Bom, pra começar, eu gostaria de saber o que é o bufão? Como é que se pesquisa? Como é que se estuda? Vocês podem me contar um pouquinho sobre isso? Não só pra mim, mas pra quem tá ouvindo a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela. Não é timidez, assim. Eu fui ouvindo, tava absorvendo essa... Essa mini-builda, Dani, maravilhosa. Emocionada de estar ao lado de uma mulher tão premiada. Ui! Fala aí, Dani. E tudo isso é pra passar a bola pra mim. Claro, levantou pra você cortar. Ah, o bufão é... Acho que a gente tem um filósofo que eu gosto muito, que é Sioran. É um filósofo polonês que diz sobre a morte das definições, né? Então, eu vim pensando sobre isso no caminho. Sobre como a gente não precisa categorizar e firmar nada. Mas, obviamente, que nas culturas do mundo tem algumas etimologias, né? Algumas origens que merecem ser citadas e lembradas. Então, o bufão, na etimologia da palavra, se a gente for por aí, começar por aí, ele quer dizer... Ele vem de bufar, né? Bufar quer dizer expandir, inchar. Numa linguagem... Numa linguística aí... Latim, greco. E que o inchaço, né? Inclusive, tem a ver com os nossos gases. Olha que loucura, né? Se a gente pensar fisicamente nesse efeito. Uma coisa que a humanidade tem medo de falar. Então, bufar, diretamente, já nos leva a um verbo que é rasgar, abrir, expandir, pôr pra fora aquilo que você... Determinadas sociedades e civilizações vão querer reter. Então, ele vai ter... Eu tô falando da etimologia da palavra, mas ele vai ter um efeito social e cultural direto. Bufar quer dizer isso. Na Itália, por exemplo, tem muito essa bufare, né? Então, arrotar na mesa, feidar na mesa, soltar os gases, né? E tem sociedades que... Solta, né? Deixa sair. Então, acho que tem um lugar aí de um rasgar-se, de um romper-se. E depois, obviamente, a gente vai ver que o bufão, ele vai tendo outros sentidos no mundo. Algumas pessoas confundem, traduzem um pouco pro bobo da corte, mas acho que tem mais a ver com personagens de literatura ou da nossa história das artes, né? Das artes cênicas, que vão ter uma similaridade com esse estado de espírito de bufão. Mas bufonar, bufos, não são criaturas humanas. Então, a gente tem uma... No teatro, vamos dizer aqui brasileiro, muita gente acha que bufão é a figura diferente de um padrão que uma sociedade determina, né? O que não é verdade. Então, senão eu começo a categorizar. Então, o bufão é o que não tem dente? Então, o bufão é que anda diferente numa outra ritma que aqui outro? Não necessariamente. Quer dizer, não, né? Na verdade, ele tem a ver com figuras mitológicas. Ele tem a ver com o nosso sentido de imaginário mítico. A nossa potência de imaginário mítico. Mas, simplesmente falando, eu diria que eles são figuras das nossas fábulas. Quem cria as fábulas? Quem cria os mitos? Nós mesmos. Então, pra nossa sobrevivência e pra nossa existência, né? Antropologicamente falando, filosoficamente falando, pensando em todas as culturas originárias do mundo, né? A própria África vai traduzir dessa maneira. A Ásia, América Latina, os povos mais antigos, muito antes de Cristo. Pra nossa sobrevivência, a gente inventa as nossas próprias criaturas e mitos. Então, a gente tá muito pra além de Adão e Eva. Os bufos moram muito antes dessas míticas cristãs, eu diria. Se fosse pra traduzir num amplo espectro. Depois, a gente pode falar mais de estilos de bufonaria que o teatro contemporâneo vai traduzindo de alguma maneira. Tem bufões de mistério, fantásticos. É um mundo que eu diria assim, falta no mundo uma academia, um instituto de bobice, de idiotice, de culturas populares e de bufonaria. Porque quando a gente entende os bufos dentro da gente, os nossos mitos mais profundos, a humanidade acho que se resolveria muito mais. Ela se amplia mais. Então, pra isso que eles vêm. Pra satirizar as atrocidades humanas por meio de figuras não humanas. barra. Barra, bonito. E agora? Fala bonito, né? Gostei muito. Você falou dessas linhas todas de pesquisa aqui, né? Tem o mistério, esse lado mítico. Acho que quando a gente vê a figura da deformidade, que tá muito associada, vem essa questão que acho que é o lado do grotesco que fala. O bufão que é essa linha grotesca, né? Que tem a deformidade, tudo mais. E, Pamela, você tem o contato com o bufão, teve como? Por que meio? Como é que isso apareceu na sua vida? Olha, eu já tinha três anos de contato com palhaçaria quando, na Unicamp, um grupo de veteranos me convidou pra montar um espetáculo cuja linguagem seria bufão. Mas bufão grotesco. Um espetáculo de rua com bastante... bastante grotesco mesmo. Não vou entrar em detalhes, mas era bem grotesco. E, adentrando essa energia do grotesco, eu fui me reconhecendo muito também enquanto palhaça. Porque eu fui me alargando de possibilidades expressivas como palhaça. E retomar minha palhaça depois daquilo me tirou de um lugar clichê, de um lugar comum de palhaça, que era realmente o que me representava mais. Estar mais livre em cena. Eu acho que a bufonaria veio na minha trajetória como uma linguagem na criação de um espetáculo. Mas depois ela me deixou, quando o espetáculo passou, digamos, solta no mundo pra chegar em novas linguagens com mais liberdade e mais expressividade. Você concorda que é uma linguagem que pode ser, né? É um caminho de preparação, às vezes corporal, só pra um processo, né? Eu adorei esse diálogo pra mostrar bastante espontaneidade aqui no nosso podcast. Eu vou olhar pra ela e falar... Você não achou que eu não tô espontânea? Eu sou assim. Agora que eu tô sendo filmada, eu fico um pouco assim. Você não acha? Eu tranquilei. Foi impactante? Eu acho que é a mesma pergunta. Eu tendo a esquecer quando eu tô gravando. E não era uma... Foi assim, uma pergunta. Como é que foi bufão pra você, Pamela? Daí eu já fui pra outro lugar. Mas eu posso retomar. O bufão pra mim, além de grotesco, também tive essa experiência do bufão, dos mistérios, das figuras mitológicas. Boa. Que o Andréa Cima trouxe pra nós da Unicamp. E... Conforme eu fui vendo essas figuras no meu corpo e no corpo dos meus colegas e tendo contato com esses trabalhos de bufonaria, foi me instigando também muito mais temáticas fora das temáticas de cotidiano, dos clichês, dos números de palhaçaria clássicos. E eu fui criando um interesse muito maior do que eu já tinha tido por qualquer outra coisa, por mitologias de criação do cosmos. Aí, na ocasião, eu estudei, eu fiz uma iniciação científica buscando criar um solo, mas de uma palhaça que fosse palhaça barra bufona, cheia de mistérios, que contasse como que o cosmos foi criado. Boa. E eu estudei o corpo poético do Jacques Lecó, que é uma base poética para nós acessarmos essa nossa ferramenta, nosso corpo e todas as possibilidades. E foi maravilhoso, na minha trajetória, entender que eu poderia tocar em temas muito maiores e universais enquanto palhaça. E que essa palhaça, ela, na verdade, ela era uma bufona que estava se disfarçando para ser melhor aceita nessa nossa sociedade, que gosta muito de palhaças, né? De certa forma. Tem uma pandemia aí, que é a palhaçaria, que quando eu me descobri como bufona, eu também descobri que eu não ia conseguir chegar em todos os lugares que eu queria com aquela estética. e que a minha figura de palhaça, ela teria portas mais abertas. Enfim, mas que eu não perderia a minha camada de bufona enquanto palhaça. Acho boa essa leitura, porque, na verdade, todas essas metodologias que a gente está falando aqui, obviamente, elas estão intrinsecamente ligadas ao teatro, mas o teatro está ligado a outras míticas e práticas e ritualísticas culturais, né? Mas, por exemplo, quando ela traz essa palhaça meio bufa, acho que ela resume aí ou ela anclia para um lugar do que é palhaçaria também e do que é comicidade nas nossas culturas e para quem é ator. Então, a gente, eu, enquanto atriz criadora, nós estamos numa era onde não tem mais o ator intérprete, né? Eu espero um texto chegar, eu dependo de um texto de gabinete. Então, a gente vem de uma metodologia bastante libertária. O ator criadora, atriz criadora. Exatamente, né? A França tem o petit comédien já de tradição que é o comediante que cria tudo, né? E nós temos essa verve no Brasil diretamente, né? Todos os nossos comediantes são autocriadores. Pensar na Dersi, Grande Otelo, enfim. É uma tradição nossa também. Isso está em culturas populares. O saudoso Jô que foi agora embora. O próprio Jô Soares. Então, do que a gente está falando aqui? Quanto mais repertório crítico, estético e linguístico eu beber, eu saio ganhando como comediante. Essas culturas que a gente está falando aqui são aquelas dizimadas na história. Então, você não vai ver num centro acadêmico de artes cênicas um estudo aprofundado. Realmente, a Unicamp é uma das poucas que vai beber dessa fonte. Mas são em outros lugares. Então, por isso que o Lecoque vai montar a escola dele por uma necessidade, uma urgência até política. porque os grandes conservatórios de artes cênicas não querem mexer nesses demônios, nesse lugar profano do teatro. O bufo está ligado ao profanar. Ele está ligado a um sentido de sátira que é intrínseco, é cirúrgico, ele pulsa no tumor da humanidade. Palhaçaria também. Eu não precisaria chamar minha palhaça de bufa se os palhaços ultimamente não tivessem ficado tão good place. vamos falar real. Eu ando até com claunfobia, porque eu percebo uma dificuldade de quem estuda palhaçaria de ir a fundo com a sua bobice. Verticalizar. É, porque eu estudo bufonaria, essa é uma das escolas, o Lecoque é um que vai defender esse método, tem outras práticas, teatro de grupo, diversas, você pegar o Eugênio Barba, métodos, o próprio, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente pegar o MST, como eles estudam teatro, eles estudam em bando. Então, resgatar, como o Lecoque quer fazer, se a gente pegar esse resgate, ou esse rememorar, reinventar-se para um teatro coletivo, um teatro de bando, está ligado à mítica do bufão. Eu não caminho sozinho. Então, quando ela traz isso, eu estudo uma bufonaria, eu estudo diversos tipos de bufão, que aos poucos vai filtrando numa máscara que a menor do mundo é a mais ligada à humanidade. Ele é a mais próxima do humano, o palhaço. Ele não é mais especial, ele não é o mais engraçado, e ela não é a máscara principal. Máscara está ligada à persona, etimologicamente. Então, eu amplio personas em mim. Uma delas é permitir essas criaturas, esses monstros que habitam o meu inconsciente. a bufonaria está neste colegiado. E o palhaço, ele é a tradução humana, quase que psicológica, né, do bufão. O bufão está em todo lugar, então ele não sobrevive sozinho. Então, assim, eu me inspiro na bufonaria para contribuir com a minha palhaçaria. Mas a bufonaria, o bufo não sobrevive só. Então, os grotescos, que grotesco vem de grota, né, das cavernas, os seres das cavernas. Aquele que está lá dentro, o mais, a matéria mais bruta, né, de uma humanidade, de um pensamento humano e que desce para uma determinada civilização, pode ser francesa, colonizadora, portuguesa, castradora, e ele ri daquilo. Ele está tão no mundo dele que ao descer em bando para ele poder sobreviver, como um bando de adolescentes. Eu vou num clube, eu vou com a minha galera, eu vou com a minha rapaziada, e para eu sobreviver na rua, eu ando com a minha galera. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. O bufo tem um sentido político mesmo, né, político amplo, tá, gente? E aí, eu sobrevivo na coletividade, eu sobrevivo em bando, como vírus, bactérias, mitocôndrias, coisas dentro das nossas células, a gente não é feito de uma. Dentro da gente tem muitos órgãos que sobrevivem, células que sobrevivem juntas, o que significa que isso é uma nova, não, isso é uma tradução de uma cosmogonia planetária cuja qual não faz o menor sentido à humanidade se achar individualista sozinha. bufão para o teatro indica pra nós uma necessidade não só do Lecoq, que vai pesquisar culturas do mundo inteiro, ele tá assediado na França, mas não é esse intento dele. Se a gente olhar pra diversas culturas no mundo, a tradução é como que a gente constrói coletivamente um novo mundo. Bufos são o reflexo desse nosso imaginário e dessa forma de organização de mundo. Então, as lideranças são bobas, o grotesco é grota porque ele ri, ele tem a liberdade de enlouquecer e ri da bestialidade humana, porque ele não é humano, ele ri de como ele quer, ele não se apega, ai, ai, meu órgão sexual, ai, eu não sei como que, não é por nada, mas assim, algumas igrejas, eu não sei como as pessoas fazem sexo, porque ele se penaliza tanto e culpa-se tanto que imagina o gozo, não deve ter a menor graça. Então, o bufão vai falar disso, eu gozo da loucura quanto eu quiser e eu vou rir de você, seu rei babão, né, que o máximo que você fala é talkie, né, o máximo que você consegue, essa sua máxima é matar pessoas, eu vou rir de você, vou ridicularizar você, vou imitar você pantomimicamente, vou usar de todos os artifícios que eu tiver, acrobáticos, de pensamento, e você vai olhar pra mim, vai rir comigo, e tão idiota você é que você não percebe que você tá rindo da bufonaria. Por isso que tem uma associação aos bobos da corte, que faziam seus reis rirem sem eles perceberem, mas eles não são bufos. Falei, eu dei uma tese exona aqui, mas é pra traduzir o que no processo dessa atriz incrível, dedicada, que é a Pâmela, porque ela faz um rompimento dentro do teatro erudito e acadêmico. Eu não quero ser a primeira atriz de gabinete, eu quero estudar isso aqui de comédia, que rasga o corpo dela, revela o corpo dela da forma mais grotesca, e que é bela, né, Então a gente sai do conceito de belo, do greco-romano, então são muitas sociedades que bufam por aí e que agem coletivamente em bando. Aí tem seres mais fantásticos, de mistério, que vão questionar a existência humana, os proféticos, que profetizam pensamento humano, mas com formas mais grotescas ou fantásticas. Os fantásticos é a liberdade de você sair do teu ego como ator. Desconstrói. cria uma figura com restos de satélite, X. Restos, sei lá, eu vou partir de uma coisa biológica, vou ser uma mitocôndria na cabeça. Eu sou uma geleia e esse ser vai criando uma lógica de sobrevivência naquele espaço cênico que você olha e fala nossa, que trágico como ele nasce, morre, como ele questiona a humanidade. Então, isso também tira atores do seu ego trip, inclusive comediantes. Para mim, o bufo fantástico é a morte do stand-up, com todo o respeito aos stand-ups, eu adoro stand-up, mas sai eu, meu ego, um microfone, sendo fodinha, dando uma piada. Você não tem nem cara, você é uma gosma e você vai ter que se virar com aquilo. Então, são propostas aí cênicas para a formação de atores que eu acho que toda a humanidade devia pisar nessa fonte. Não, você já... Falei demais. Não, resolveu uma questão, porque a gente fica pensando, Doutores tem uma escola de teatro, de arte, não de teatro, uma escola de arte, a gente pesquisa palhaçaria dentro da escola. A gente tem atores que vêm trabalhar com a gente, que são formados na máscara do palhaço, alguns que passaram pela bufonaria, pela viagem da máscara, pela escola do Lecoque também, que foram lá pesquisar e trazem para cá essa pesquisa. E a gente, quando vai para o hospital, como palhaço, satirizando a figura do médico, o visto jaleco, e vou brincar com essa autoridade lá dentro, a gente vê que o palhaço tem essa potência de checar, de uma certa forma, esses abusos autoritários que acontecem, porque o hospital é um lugar muito hierárquico. Você vê como a equipe de limpeza é tratada, às vezes, as auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, tem um certo... O funcionário, quando chega o paciente, ele fala, a gente tem intrínseco dentro da gente um certo preconceito. Eu não vou perguntar para essa pessoa, cadê o doutor? Eu quero falar com o gerente. Eu quero falar com... E como é que você trabalha com isso? Como é que a gente junta, ouve a voz desses nossos públicos que estão lá dentro, que são pessoas miseráveis. A gente só trabalha em hospitais públicos. E a gente recebe essa minoria, como a gente fala, que são desprezados pela sociedade. O palhaço consegue dessa leitura e como é que eu levo isso para dentro do hospital para questionar. Então, quando vocês trazem essa linha de pesquisa da bufonaria, de ouvir e tentar colocar em prática, eu sinto que o palhaço deve cada vez mais fazer isso dentro do hospital. E aí, na escola, como é que a gente pesquisa isso? Vocês trabalham em escola. Existe um método de passar isso adiante, de fomentar isso na cabeça das pessoas? Sim. Estamos fechando aqui já. Está no último bloco aqui, digamos assim. Vai lá, pá. Vocês dão workshop, vocês dão oficina, vocês dão cursos. Damos muita aula. Eu não estou dentro de uma escola, mas eu gosto muito de dar oficina de bufão, de dar uma introdução à bufonaria ou preparação corporal para grupos de teatro ou de circo com a linguagem da bufonaria. E esse caminho de desconstruir realmente esse corpo, esse ego e esse corpo cotidiano para ir em busca de algo artificial, mas que traga uma visceralidade, uma verdade, uma presença que tenha muito mais assertividade e, a partir da paródia e de visões muito mais lúcidas, as pessoas conseguem, a partir de improvisos, acessar críticas muito certeiras quando elas estão mais disponíveis, muito mais fora dos seus escudos, das suas máscaras do dia a dia e, sim, disponíveis. Falei disponíveis três vezes seguidas? É uma palavra necessária. Falta disponibilidade para escuta, inclusive, às vezes. A gente fala muito escuta. E, nossa, viver essa experiência da bufonaria em sala de trabalho deixa todo mundo arrebatado, com muita vontade de sair criando a partir dali, né? É porque depois é um trabalhão fazer com que isso se torne a linguagem de um trabalho artístico, de um espetáculo. Daí é muito, muito ensaio, trabalho e pesquisa. Até agora, eu só tive a oportunidade de ser dirigida e, enfim, ver todo o trabalho acontecer no meu corpo com a direção e condição de outra pessoa e de introduzir trabalhos não por muitas horas, né? Por pouco tempo com atores e atrizes. Você já dirigiu trabalhos de bufonaria? Já, bem longos, assim. Ou vai para uma montagem de espetáculo, eu fui dirigida. Acho que o grande barato dessas formações, de novo, ampliar repertório crítico e estético. Então, não morre... A gente costuma dizer não morre na linguagem. O que você é capaz como ator e atriz criadora de atravessar essa linguagem? Então, o primeiro palhaço não tem só o nariz vermelho, né? Que é uma linguagem... É um signo equivocado das pessoas. Bufonaria é a mesma coisa. Então, máscaras cômicas, elas têm nos ajudado as trajes cômicas para a gente ser autocriador com mais algum... Então, crie o seu... Invente a sua nova máscara. Para onde você vai com esse espetáculo? Então, como que você monta, por exemplo, um Shakespeare a partir da bufonaria? Como que você monta um texto, sei lá, torturado? Como seria? Todas aquelas figuras míticas, potentes, tremenda obra brasileira, a partir de figuras de um realismo fantástico, de uma... Estou inventando aqui. Então, a gente consegue direcionar, né? Ter um processo onde eu visto, testo, até me decepciono e jogo de todas as maneiras, recebo esse espaço, né? Essa linguagem para depois ir galgando para criar a minha própria obra, vamos dizer assim, né? As minhas personas. Acho que isso é um caminho. Acho que também tem um caminho de formação social, um papel da comédia na história. Não atua o livro de Aristóteles desapareceu por conta da inquisição e culpa, isso é um crime da igreja católica, de como que num processo de formação mesmo, não só para atores e não atores, eu fiz um trabalho na Fundação Casa, você falou agora, eu falei, acho que um trabalho que eu queria lembrar, assim, e com as meninas na unidade de Taipas a gente montou Lisístrata na língua do funk, que é o que elas queriam, e sempre em bando. É difícil porque eles não querem que elas fiquem juntas para não ter rebelião. E eu, para não subestimar e não ser classista, que as pessoas, ah, mas na Fundação Casa tem que estar... Não, elas queriam estudar bufonaria, elas queriam pantomima, elas queriam. E aí, quando a gente foi estudando tudo isso, a gente criou uma Lisístrata com a versão totalmente delas, meio bufo, meio tudo, parecia, não sei explicar, assim. E dentro da unidade, o bufar fez outro sentido, ele tem um sentido de uma outra cosmogonia. elas ocuparam aquele lugar que as põe em cárcere numa liberdade lá dentro, que não dá para chamar de liberdade, mas minimamente de pensamento crítico. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir que essas artes, essas linguagens estejam no processo de formação social e formar público a partir delas, é um ganho para a sociedade, é um ganho para a gente. Obviamente que com atores e atrizes eu vou fazer um trabalho também que vai formar politicamente, socialmente. É igual. E por último, acho que onde o riso continua, pode continuar com uma função social, política e crítica que a gente não resvale na graça, mas no humor, num deboche e sátira como uma arma dos loucos poetas que atravessem a banalidade humana. O humorista, o comediante, não pode ser banal como aquele que ele ri. Ele tem que atravessar um outro lugar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que atravessar essas máscaras, porque elas são muito mais para receber do que para ficar super propondinho. Se eu estou super propondinho e engraçadinho, eu estou banalizando a mim mesmo como um ser humano. Eu, às vezes, costumo dizer para alunos, eles chegam e falam Ah, você dirige um espetáculo para a gente, mas é cultura popular. Aí tem uma lona redonda, uma estrela e uma cortininha. Isso é circo, mas o circo brasileiro com cortina e estrelinha é circo europeu. Onde está essa cultura popular? Onde habita os seus maiores, suas maiores criaturas míticas? Quer mexer com a ancestralidade? Então, vamos a fundo, porque você vai romper essa loninha. Você vai ver que até tua espacialidade cênica é outra. E isso tem a ver com essa máscara que recebe muito mais do que está super propondinho. A gente provoca. Eu não estou matando o palhaço com o kulelê, mas eu acho que dá para essas figuras cômicas atravessarem por elas, essas pessoas por elas. Aí você mexe com seus mitos mesmo. Então, acho que essa é a grandeza da bufonaria para as duas aqui, que ficam falando horas como junto com a Roberta, a curadora disso tudo junto com você. A gente fica horas falando porque por séculos a comédia e essas riquezas linguísticas são castradas da humanidade por conta da igreja. A gente sabe disso. Adorei conversar com essas duas. A Pamela falou disponibilidade três vezes. Você falou cosmogonia duas vezes. Eu queria que na terceira você traduzisse para o nosso público que eu não sei se todo mundo sabe o que é cosmogonia. Quando ela fala de cosmos, a gente pensa nas constelações, nas cartografias humanas, né? A gente pensa na organização, vamos pensar na constelação. então a cosmogonia tem a ver com outras formas de organização humana. Novas cosmogonias, coisas que estão para além dessa constelação que a gente conheça, como se fosse porque a gente tem um padrão ocidental inclusive de pensamento e de organização. Nós somos organizados geograficamente por uma merda de um meridiano de Greenwich, ou seja, a rainha morreu, mas o meridiano dela continua. Ela continua mandando e a família dela no planeta. Você se direciona e norteia-se por um meridiano que é traçado e desenhado pela população inglesa. Como a gente rompe isso? Com outras perspectivas do nosso próprio planeta Terra. Então, eu enxergo uma outra forma de organização. Por exemplo, existe um voo que sai de Tóquio e vai para o Havaí. Né? Então, é possível eu habitar no planeta do outro lado e pensar por essa perspectiva outras cosmogonias, outras formas de organização social e cultural. Maravilha! Pronto! Acho que agora não tem mais dúvida. Eu estou aqui com a Pamela Leone, com a Daniela Biancardi. O tema do nosso podcast foi bufões. Foi bufonaria. Eu sou o Raul Figueiredo, ator e artista formador da Doutores da Alegria. Tive o imenso prazer de conversar com vocês duas. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a comédia del arte que vem rompendo também aí com outras tradições, né? Que são os artistas de máscara e de meia-máscara. Obrigado por ouvir a gente e até a próxima. Obrigado por assistir.